Aprenda a fazer pães incríveis, mesmo que seja iniciante. Domine todas as técnicas e segredos do ramo de panificação, tudo passo a passo, utilizando um modo de explicação simples e de muito fácil entendimento. Entre no ramo da panificação, aprenda desde o básico ao avançado para fazer pães de qualidade e começar com o pé direito na área. Aprofundar seus conhecimentos, aprimore suas técnicas de panificação e encante seus clientes com pães cada vez melhores. Aprenda novas receitas de pães, mais de 100 receitas com passo a passo detalhado para aprender e vender na sua padaria. O que você vai aprender? Pão de forma, brioche, pão de queijo, pão de love carbo, chocotone, croissant, bisnaguinhas, pão baguete, pão de batata e muito, muito mais. São mais de 100 receitas de pães e derivados com variações de sabores e recheios. Seus clientes vão amar. Separamos 4 bônus incríveis para você. Para acelerar seus resultados. Planilha para cálculo de ingredientes. Chega de desperdícios na hora de calcular os insumos de sua receita. Como administrar uma padaria. Dicas valiosas para quem está começando ou mesmo para quem deseja se aprimorar. Como fidelizar seus clientes. Hora de encontrar. Consiga clientes fiéis e apaixonados por seu trabalho. Planilha para custo de venda. Não sabe quanto cobrar por suas encomendas. Essa planilha vai te ajudar. Quer saber mais? Acesse o link na descrição desse vídeo. E conheça o melhor e o mais recomendado curso de padeiro profissional. Que está mudando a vida de muitos empreendedores no ramo de padaria. E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti